Cara, olha esse monitor aqui, é 49, HDR LED curvado e sim, olha o tamanho desse monitor aqui, caramba! Até a boia, que eles usaram, tá aí. Olha o computador que fizeram lá pra cá. Você tá vendo o computador simples? É o computador simples, é? Você quer saber qual que era? Pente um quatro ali, ó. Era pente um quatro? Uma fonte normal, removeram o HD da alimentação HD.